Olá! Está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em muitos polos, mas todos compartilham da mesma missão. Amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você vai conhecer o Polo Jardim Castelo, que existe há 17 anos na região leste da cidade de Londrina. Vai ser impactado pelo testemunho de vida do Paulo Sérgio. E no último bloco, uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração, com o reverendo Emerson Patriota. Continue conosco porque o programa Central em Foco está no ar. Apoio, ADS e ar-condicionado E Mister Chef, a maior e melhor porção do dia. O Polo é uma extensão da Igreja Central nos bairros. Em cada Polo, existe a liderança de um dos pastores da equipe pastoral da Igreja Central. O pastor Adalto Tomás assumiu o pastoreio do Polo Jardim Castelo no ano de 2013, juntamente com a sua esposa Azenir. É a Igreja Central naquele lugar, ajudando, amando, expandindo e crescendo o amor de Cristo na cidade de Londrina. Olá, eu estou aqui para falar para você do Polo Jardim Castelo, que é uma extensão da Igreja Presbiteriana Central no Jardim Castelo, na região mais conhecida como Vila Santa Terezinha. Esta casa de oração que Deus plantou lá, através da Igreja Presbiteriana Central, é uma casa de oração para atender as suas expectativas, com uma teologia reformada, com um culto alegre, celebrativo. E todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos a Noite da Libertação, onde Deus tem operado milagres e tem feito maravilhas na vida dos moradores ali daquela região. Nós também temos o culto de celebração, domingo, às 10h da manhã e às 19h. O Polo Castelo foi plantado naquela região para atender as expectativas dos moradores daquela região. Nós temos ali o departamento infantil, climatizado, um templo climatizado, que vai suprir com certeza toda a sua necessidade e vai trazer de Deus uma mensagem para o seu coração. O Polo Castelo é um lugar de gente feliz, de pessoas que vêm com as suas necessidades e são alcançadas por Deus, pelo Espírito Santo, e têm as suas vidas, as suas histórias, as suas famílias transformadas. Venha somar a nós, venha caminhar conosco, nós da Igreja Presbiteriana Central, aqui no Polo Jardim Castelo. Queremos estender esse convite para você e para a sua família, para que você possa experimentar o poder de Deus. Deus te abençoe. Um abraço. Eu conheci a Igreja Evangélica quando eu tinha discurso. Eu tenho 18 anos ainda, na cidade de Marília, de onde eu sou, e eu era funcionário do Banco do Brasil, tudo mais, e mesmo assim minha família seguia e eu resolvi abandonar. Aí eu fui morar um tempo no exterior, fiquei 20 anos fora. Quando eu voltei, eu voltei já casado pela segunda vez, e aqui em Londrina, vim para cá para Londrina. Quando eu peguei, devido a problemas e tudo mais, eu me aprofundei muito na bebida. Eu fiquei muito dependente do álcool. E isso foi levando a uma crise no meu casamento que culminou no ano passado. No ano passado, no dia 9 de março, eu e minha esposa, ela pegou e praticamente pediu para que eu saísse de casa. E eu saindo de casa, por ser de outra cidade e tudo, eu não tinha nenhum amparo aqui, eu não tinha nenhum norte que seguia o que fazer. E eu peguei e fui para a rua. Fui para a rua, fiquei um dia e pouco na rua e comecei a pensar sobre a minha vida. 30 anos depois, por que eu tinha abandonado a igreja e tudo mais. E a que ponto tinha chego a minha vida, a que ponto tinha chegado o pedaço. E tinha uma irmã da igreja, daqui da Presbiteriana, que costumava visitar a nossa casa de vez em quando, ali na rua Teresina. E eu entrei em contato com essa irmã. Através dela, ela me levou no dia seguinte, eu passei uma noite na rua, só com a roupa do corpo, choveu e tudo mais. Para sair de casa, o primeiro passo, eu não concordei, fui parar na delegacia. Meio que a força, eu saí de casa, então fiquei na rua. Aí essa irmã, no dia seguinte, numa quinta-feira, ela me levou até no templo. Onde eu conheci, fui apresentado para o pastor Emerson, patriota. Ele me acolheu e ali eu peguei e eu bebia todos os dias, bebia muito. E eu estava já um dia sem beber e ele veio conversar comigo e ele perguntou quando havia sido a última vez que eu tinha bebido. E a gente fica relutante em admitir o próprio vício e eu pensando que se eu tinha chego até ali, eu tinha na consciência, na minha cabeça, eu tinha que, o meu caminho tinha se desviado há 30 anos atrás já. E eu precisava tomar um rumo porque estava acontecendo tudo com meus filhos, com a minha família, o que tinha acontecido comigo. Então eu falei para ele, falei, ah, eu não bebo já há alguns dias e ele virou para mim e falou, falou, você tem que falar a verdade para mim porque senão não tem como eu te ajudar. Você está na casa de Deus, não tem que ter vergonha, que seu orgulho não vale nada, que você tem que admitir, isso é uma doença, você tem que admitir essa doença. Há vários níveis dessa doença em que a gente não consegue sozinha, somente com Deus. E eu naquele momento eu peguei, eu já havia ouvido isso antes, mesmo no Japão, onde eu morei 20 anos quase. Eu falei, poxa, mas será que agora a hora tem que ser agora? Porque não tem mais para onde cair, eu cheguei num ponto que não tem como ir mais fundo, então eu tenho que ter alguma mudança. Eu peguei e falei para ele, falei, não, há um dia atrás eu já bebi, inclusive passei a noite na rua. Aí ele pegou e falou, você quer mudar a sua vida, você quer ter uma nova chance de vida? Eu falei, com certeza, quero sim. Aí ele me encaminhou para uma pensão, um hotel, eu passei a noite no hotel e no dia seguinte eu fui apresentado com o pastor Jalon, do Meprove, onde fui acolhido e ali eu começamos a trabalhar. Eu recebi o amparo deles ali, a palavra de Deus, comecei a lembrar de tudo que a minha mãe falava, comecei a lembrar dos cultos que eu ia e não dava importância porque era dito. Aí eu cheguei e falei, poxa, mas precisou chegar aqui, a minha família, agora nessas alturas eu já tinha medida restritiva, eu não podia chegar próximo da minha casa. Meus filhos, eu fiquei quase dois meses no Meprove, eu fui conseguir falar com eles depois que eu fiquei internado no hospital, que eu tive um problema lá. Dentro do Meprove mesmo eu fiquei 18 dias em coma no hospital à beira da morte, ninguém soube explicar como começou e nem os médicos como saiu. Os médicos não, mas eu sei que eu saí do coma por Jesus Cristo. Então, no Meprove eu fui muito bem acolhido, ensinado a palavra de Deus. O vício se foi, graças a Deus, foi debaixo de muita oração dos irmãos, foi debaixo de muito aconselhamento. A proximidade com a família era impossível, minha esposa não queria nem ouvir falar de mim, meus filhos também não. Tenho uma filhinha de três anos, tenho gêmeos de doze anos e foi tudo por terra. E começou os pastores conversando comigo, tudo, era que a gente chegou no ponto de falar, deixa que Deus toma a rédea da sua vida, porque até agora você, por ser orgulhoso e tudo mais, você precisa quebrar essa barreira para deixar na mão de Deus, para que Ele faça. Porque por você, você chegou aqui, está desse jeito. Então, você acha que fazendo ainda da sua forma, você vai conseguir alguma coisa, está na hora de você descansar e entregar na mão de Deus, descansar em Deus. E aquilo entrou e eu peguei e falei, a partir daqui eu não faço mais nada, aqui é só com Deus. Fiquei internado, através, como diz, aqui mesmo no culto, tudo, que você tem que aprender, mesmo nos momentos difíceis, tem que ter alguma coisa que Deus está fazendo por você. Eu peguei um problema nas costas, grave, de uma hora para a outra lá e fui parar no hospital e como a dor não passava, fui tomando dose de morfina em cima de morfina no hospital, até que eu acabei entrando em coma, com a dose muito excessiva de morfina. Fiquei 18 dias em coma, perdi 20 quilos e aí chamaram o pastor Jalon e ele me contou essa história tudo depois e pediram para chamar a minha família, minha família que é de São Paulo, pediram para chamar a minha esposa, meus filhos e disse que era para vir, porque eu já não tinha mais chance de viver. Então, a minha esposa foi com meus filhos me ver no hospital, eu não me lembro. Ela disse que foi lá, que conversou comigo, mas eu não falava nada com nada, disse que eu só pedia perdão, perdão, perdão. Não sei, a gente fica num sonho interminável, acaba um, começa outro, então um dia eu lembro que eu voltei. Eu voltei, estava minha mãe do meu lado, eu não conseguia me mexer na cama, aí a minha mãe saiu para chamar o enfermeiro, o enfermeiro voltou, falou, olha, o irmão acordou. Isso eu me recordo, o irmão, eu falei, irmão. Aí eu, depois de algumas horas eu recobrei e eu fui internado num domingo à noite, eu estava no culto do Paulo Leonor e passei mal com muita dor e precisei ser levado para a UPA para ser atendido. Então, no domingo eu fui internado, quando eu voltei, eu perguntei para o enfermeiro, eu não tinha noção de onde eu estava, o que estava acontecendo. Falei para ele, escuta, quanto foi o jogo do meu time domingo? Ele falou, como assim, quanto foi o jogo do meu time? Eu peguei e falei o nome do time, que eu não vou mencionar. Ele pegou e falou, mas, escuta, você tem ideia de que dia que é hoje? Eu peguei e falei, não, não tenho ideia. Ele falou assim, faz uma forcinha. Falei, bom, se eu fui internado no domingo, eu estava no culto no domingo e eu fui internado, então, eu presumo que hoje deve ter, se aí na segunda eu vim internado para cá, transferido, terça, quarta-feira, quinta no máximo hoje. Ele falou, Paulo, você esteve desacordado aqui 19 dias. Aquilo eu falei, como? Ele falou, 19 dias. Ele falou, você está louco, está brincando comigo. Ele falou, não. Ele pegou minha mão, porque eu não conseguia levantar, eu estava muito debilitado. Ele levantou minha mão, colocou no meu rosto, minha barba estava enorme, eu nunca deixei barba crescer. Aquilo eu acreditei, eu peguei e falei, Deus, então, meu sonho, tudo o que aconteceu, eu voltei mesmo, eu estava morto, eu voltei. E quando eu voltei, ali eu peguei e falei, falei, o dia 11 de março, no MEPROV, eu tinha assumido que eu nunca mais iria me tornar que eu não saía do MEPROV e se não fosse outra pessoa. Mas mesmo ali dentro, você vê que ainda falta muita coisa para ser quebrantado em você. E ali foi o passo final. Foi quando eu peguei e falei, falei, Deus me trouxe, agora eu estou pronto para aceitar Jesus de vez na minha vida. E aceitar tudo o que tem que vir, se foi meu casamento que eu joguei no brejo, não existe culpa de ninguém, a culpa é minha. Se existe algo de errado, foi errado comigo. E se Deus me deu outra chance, agora sim vai ser tudo diferente, graças a Deus. Pelo menos dessa vez, eu sei que graças a Deus, eu, minha esposa e a minha família, a gente está seguindo no rumo certo, não está mais no caminho que eu deixei a perder há 30 anos atrás. Dessa vez, a gente está no caminho certo, graças a Deus. Todo mundo tem agenda cheia. Corre atrás da vida, dos sonhos, conquistas. Você já percebeu como a gente vive correndo? A gente não tem tempo para nada. Tenho certeza que você compartilha disso comigo também. As nossas vidas, na atualidade, são sempre corridas. E quando nós nos apegamos, nós nos vemos cansados, sobrecarregados. Muitas pessoas até adoecem pela correria do dia a dia. É normal, temos que correr, porque nós temos que ganhar o pão nosso de cada dia. O problema é quando isso começa a ser uma sobrecarga. E o pior ainda é acharmos que os nossos sonhos terrenos vão trazer satisfação e alegria plena. É o que acontece quando nós ouvimos a voz da vida. Eu costumo dizer que a vida tem uma mentira, uma grande mentira. Acharmos que vamos encontrar felicidade e descanso para as nossas vidas nas coisas da vida. Mas não. Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele deixou vários exemplos. Mostrando que as coisas da vida, a correria do dia a dia, não queriam trazer satisfação para o meu e para o seu coração. Porque esse mundo não nos satisfaz. Somente Cristo pode satisfazer o meu e o seu coração. E sabendo disso, Jesus nos fez um lindo convite. Um convite que pode mudar a minha e a sua história. Um convite que eu e você precisamos nos apropriar dele. Esse convite está relatado lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. O texto diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele continua no versículo 29, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis escanso para a vossa alma, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Sabe-se que nos tempos de Jesus havia um grupo de pessoas chamados fariseus. Fariseus eram doutores da lei. Eles conheciam muito bem a religião que eles seguiam. E eles sempre tinham uma palavra que norteava a vida deles. Eles apontavam para as pessoas e falavam, Façam, cumpram. Jesus Cristo vem com uma outra palavra muito importante. Em vez de falar, faça e nos sobrecarregar, Jesus Cristo faz um convite. Ele fala, Vinde a mim. É um convite para mim e para você. Para todos. Ele fala, Vós estáis cansados e sobrecarregados. Tenho certeza que você se encontra nessa categoria de pessoas. Cansados e sobrecarregados. Mas Cristo tem um convite. Ele quer dar descanso para a nossa alma. Ele quer nos aliviar da carga do dia a dia. Como é importante, sabemos contemplar a vida. Temos tempo com a família. Temos tempo conosco mesmo. Com os nossos corações. Com o que nós devemos realmente valorizar. Nada contra correr atrás de sonhos. Trabalhar duro. Mas eu e você não podemos perder a percepção exata da vida. A satisfação só será encontrada em Jesus Cristo. As coisas da vida não te satisfazem. Mas o autor da vida, Jesus Cristo, ele sim pode trazer satisfação plena. E ele é o único que pode falar, Vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Quem sabe, esse dia, esse convite está ressoando de frente no teu coração. Está ressoando de frente nos teus ouvidos. Ouça esse convite. Vinde a mim. Jesus não chama você e eu para seguirmos regras e normas. Ele fala, Vinde a mim. É um convite pessoal. De relacionamento pessoal. Eu e você apenas precisamos aceitar esse convite. E como? Jesus Cristo deixa bem claro nos versículos que antecedem. Ele fala que você tem que ser como uma criança para receber de coração esse convite. Criança tem a característica de que ela confia no seu pai e na sua mãe, não é verdade? Você que convive com criança sabe disso. As crianças são dependentes. Eu e você temos que admitir a nossa dependência do Senhor. Admitir que estamos sobrecarregados sim. Que estamos com uma sobrecarga sobre os nossos ombros. E que precisamos da ajuda de Cristo. Precisamos aceitar o convite de Cristo. Então, nesse dia, não deixe passar. Não deixe passar mais um dia sobrecarregado. Aceite o convite de Jesus Cristo. Vinde a mim. Deus te abençoe. E o programa Central em Foco já está quase terminando. Mas antes, quero te fazer um convite. Venha nos visitar. Acompanhe a nossa agenda semanal. Aos domingos, cultos de celebração às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração. Rua João XXIII, número 401. Às 18 horas, no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Também nos polos do Jardim San Fernando, Jardim Castelo e Jardim Leonor. Noite da Libertação, às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, no Centro de Adoração. E aos sábados, alvorada no altar, às 7 horas da manhã, no Centro de Adoração. E às 20 horas, culto da juventude, também no Centro de Adoração. Você pode conhecer melhor a Igreja Central através das mídias sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube ou pelo site www.igrejacentral.com.br. Esperamos você aqui no Central em Foco no próximo domingo. Deus te abençoe e até lá! Apoio, ADS ar-condicionado e Mr. Chef, a maior e melhor porção do dia.